Ok, essa é bem gostosa também, vai assim Me deu saudade de você Me deu vontade de se prender De fugir pra ir te ver Ficar contigo e se perder Como é difícil entender Eu sinto falta sem ao menos conhecer Talvez seja natural Você pode ter sido feita pra mim Embora não seja normal Meu coração tá dizendo sim Então pra variar, me deixe levar Penso nos seus braços, me abraçando Sua pele me tocando Sua boca me beijar Já me imagino o seu homem Te vendo linda e contente Já roubo o seu sobrenome E pego como um presente Vai! Então ao chegar O nosso cheiro estará no ar Anunciando a hora de concretizar Diz! Tudo que foi planejado Fez o primeiro encontro marcado Você é o mesmo que foi planejado Seu beijar Você é o mesmo que foi planejado Você é o mesmo que foi planejado Eu nunca me imagino o seu poder Me deu vontade de surpreender, de fugir pra ir te ver Ficar contigo sem perder, como é difícil entender Eu sinto falta sem ao menos conhecer, talvez seja natural Você pode ter sido feita pra mim, embora não seja normal Meu coração tá dizendo sim, vai! Então pra variar, me deixo levar, penso nos seus braços me abraçando Sua pele me tocando, sua boca me beijar Já me imagino seu homem, te vendo linda e contente Já roubo seu sobrenome, me emprego como um presente Então ao chegar, o nosso cheiro estará no ar Anunciando a hora de concretizar, tudo que foi planejado Deixa o primeiro encontro marcado 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 Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti